Olá, eu sou Roberta Prescott, estou aqui no canal do FirtioCom, conduzindo uma série de entrevistas com os principais players da indústria de tecnologia, da informação e telecomunicações. Dou as boas-vindas a Antônio Baltar, diretor executivo de Marketing, Vendas e Serviços da Ford. Baltar, muito obrigada por reservar um tempinho para conversar conosco. Sempre aqui à disposição, Roberta, ainda mais com a FirtioCom, num momento tão importante dessa semana, nessa jornada que vocês estão fazendo. Então, eu queria já parabenizar vocês pelo evento e por convidar a Ford para participar junto. Muito obrigada. Bem, a transformação digital não é um tema novo para vocês da Ford, essa busca por soluções que facilitem a vida do consumidor. Mas, certamente, muitos planos tiveram que ser acelerados e até mesmo remodelados, depois que a pandemia começou. Quais foram as principais mudanças que vocês perceberam nos hábitos dos consumidores e que elas devem, foram adquiridas na pandemia e que devem se manter daqui em diante? Uau, excelente pergunta. Até tomei umas notas aqui, Roberta. Acho que o principal ponto que todas as empresas sentiram na pele diz respeito à aceleração. Então, acho que empresas de ponta como a Ford, já vinha, a gente já vinha trabalhando há muito tempo com toda a questão de transformação digital, a jornada do consumidor ponta a ponta, você facilitar a vida do cliente. Mas, o que aconteceu com a pandemia é que você teve uma aceleração da adoção do digital pelo cliente. E aí, claro, saiu na frente, surfou mais rápido, quem estava já com a base mais pronta, com o seu e-commerce, com o seu acesso ao cliente, com os canais de comunicação com o cliente. Porque, no final do dia, Roberto, o hábito do consumidor permanece igual. Ele quer se comunicar de uma maneira clara e direta. E, quando ele tiver algum tipo de pergunta, algum problema, que seja respondido rapidamente. Então, isso acelerou. A gente percebeu muito isso dentro da pandemia. E a grande coisa é, o que mudou no hábito dele? A facilidade de ter tudo na sua mão. Estou aqui anotando as coisas no celular. Isso realmente mudou. Pegar uma caneta hoje, a gente vê que ninguém mais faz isso. Então, você ter essa jornada dentro dos meios de celulares, no mobile, que a gente chama, esse foi um hábito também que acelerou. E essas expectativas do consumidor foram atendidas com relação a essas mudanças. Quer dizer, flexibilidade e conveniência, né? Mas como oferecer esses dois e outras demandas que aparecem, né? Que surgem com a velocidade com que hoje as pessoas querem, né? E sem perder o foco na experiência e no bom atendimento. Esse foi o grande desafio das empresas, Roberta. Porque isso tudo aconteceu com todo mundo em casa, né? E o principal ponto disso é você ter o teu time, ter a tua empresa trabalhando em tudo aquilo que a gente vinha desenvolvendo para a transformação digital. Então, aqui tem uma grande tarefa de como a gente executou, né? Essa mensagem, né? Do que o cliente estava buscando. Essa conveniência, essa flexibilidade. E trabalhar remotamente. Então, a gente também se colocou no lugar do cliente porque a gente estava trabalhando de casa. E realmente foi impressionante quão rápido a gente se adaptou. Aqui na Ford a gente já usava, a gente já tinha todo esse trabalho digital dentro de casa. Mas foi impressionante o quão rápido a gente adotou tudo isso aí. E claro, simplificar as etapas dessa jornada é muito importante. Então, esse processo de você escutar o cliente. Não é só você lançar um configurador novo de financiamento, né? Você tem que escutar o cliente e entender dessa jornada. E essa jornada vai mudar. Porque o teu concorrente vai fazer alguma coisa. Ou alguma outra marca vai fazer alguma outra coisa. Que vai virar referência para ele. Então, esse é um trabalho contínuo que a gente precisa ter nos times digitais das empresas. Vamos falar assim. Criatividade passou a ser uma palavra-chave? Uma habilidade fundamental? Eu te falaria que já era. O que a gente teve que fazer muito foi como não perder a criatividade durante a pandemia. No isolamento, na pressão psicológica. Muitos ficaram doentes, familiares doentes. Então, assim, esse foi uma grande tarefa também das empresas. Nosso time de RH, a gente trabalhou bastante nisso. A gente tinha happy hours à noite, de casa. Mas sim, eu acho que essa coisa da criatividade veio muito à tona. E você acha que como fruto desse momento que passamos e que ainda estamos vivendo, a gente pode dizer que ele veio também quebrando barreiras? Não são essas que você citou dentro das companhias, mas também dos próprios consumidores referentes às relações digitais para realizar compras nesse universo? Segurança dos dados? Como que isso modificou a Ford de alguma maneira? Eu acho que a primeira coisa é a gente respeitar a adoção do consumidor. A Ford tem um respeito muito grande, não só pelas novas normativas em vigor aqui no Brasil, mas também a gente quer passar uma mensagem de que a Ford vai estar lá sempre que ele precisar e não quando a Ford precisar. Então, essa questão aí de você trazer à tona uma coisa que é muito em voga, que é a confiança, isso muda o jogo. Em qualquer relação de consumo, a confiança é o pilar principal. Obviamente que o consumidor caiu em algumas armadilhas, a gente sabe que isso é uma prática, então a gente vê uma escalada de crimes digitais no Brasil e o que a gente precisa fazer como empresa é a gente passar essa confiança, a gente trabalhar sempre num ambiente seguro e que passe essa confiança para o nosso consumidor. Quer dizer, a gente está cada vez mais digital, e com a pandemia ficamos ainda mais digital, mas isso acaba afetando as pessoas de diferentes maneiras, e não substitui as relações pessoais, ainda que a gente tenha passado um tempo sem ter podido ter tantas relações assim. Como que isso afetou os clientes e como que você vê que essa digitalização e essa percepção da digitalização vai mudar esse relacionamento e a experiência daqui para frente? É, Roberto, aí eu vou trazer um pouco de exemplo prático, porque é bom a gente, nesse papo aqui, trazer um pouco de exemplo. Então, assim, uma das grandes preocupações nossa nessa jornada é como a gente toca também nos nossos parceiros de negócio. Então, dentro da cadeia, da jornada do cliente de compra de um veículo, de fazer um serviço, ele vai tocar na experiência digital e ele também vai tocar na experiência física. E como a gente juntar esses dois mundos também é uma tarefa bem importante, porque você precisa trazer tudo na conveniência, então, trazendo aquele exemplo que eu te falei, nessa transformação digital que a gente vem implementando aqui nos últimos anos, eu hoje tenho o nosso app, que é o Ford Pass, que ele conecta todo o carro, então, hoje a gente tem nossa frota de carros conectados, então, o carro tem um moldem que está na nuvem e ele está soltando... Os carros vendidos, você diz? Os carros vendidos, né? Então, todos os carros, todos os carros de 2021 para cá, do começo do ano para cá, eles são equipados com um moldem, então, toda a frota da Ford, todos os veículos, Ranger, o Bronco, o Mustang, o Territory, agora a nova Transit, eles vêm equipados com um moldem, que estão conectados na nuvem e que traz para ele várias conveniências, ligar, desligar, abrir o carro, conferir a pressão de pneus, então, toda essa parte de conveniência que o dado, ele permite, né? Mas também ele traz uma questão importante que é, por exemplo, você agendar, né? Esse foi um hábito de consumo que escalou durante a pandemia, que as pessoas aprenderam a agendar as suas coisas. Então, nós conectamos todos os concessionários aqui do Brasil e você, num simples toque, dentro do teu celular, você agenda o horário da tua conveniência, pode, inclusive, pedir um serviço de leve trás para você não ter que sair de casa, ou seja, só que isso você juntou esses dois mundos, você juntou o mundo digital com o mundo físico. Então, isso requer bastante treinamento, isso requer todo o alinhamento das mensagens, né? Para que tudo na cadeia funcione bem. Porque onde é que a gente está indo, né? Como revolução digital? O dado, ele vai ser o alimento da indústria, né? Então, a gente tem falado muito disso, então, trazer exemplos é muito importante. Então, só para dar uma ideia para vocês, com os dados do veículo hoje, do carro conectado, eu posso me antecipar a um problema do cliente. A gente, dentro do nosso sistema hoje, só para dar um exemplo, a gente está lançando agora isso disponível na Transit, aqui no Brasil, né? Onde a gente mapeia alguns dos potenciais problemas que podem vir a parar o teu carro. Então, por exemplo, a falta de um fluido, ou um vazamento, ou um próprio pneu furado, isso vai mandar uma alerta para você, como se fosse um push notification no teu celular. Mas pode ser que você não veja. Porque a gente tem uma adoption, as pessoas vão se adaptar a isso. O nosso call center vai identificar aquilo e vai ligar para esse cliente para ajudar ele a tomar qualquer providência que ele precise. Então, a questão da antecipação, usar o dado para se antecipar as necessidades do cliente, essa é uma via sem volta. A gente embarcou forte nisso aí com o carro conectado e com o Ford Pass. Quer dizer, é uma telemetria na prática. Agora, olhando, a gente está no momento, né? Esse ano com o leilão de 5G, as operadoras já começando a colocar, falar das implementações. Como que essa telemetria que vocês já têm hoje vão ganhar robustez, se a gente pode falar assim, ou vão ser aperfeiçoadas com a entrada de 5G, com a expansão de internet das coisas? Vocês têm olhado para isso? Totalmente. E estamos apoiando 100% essa evolução e a chegada de uma banda mais larga aqui no Brasil. A gente tem as informações, Roberta, nas grandes cidades, nos grandes centros metropolitanos, a gente tem uma situação bem mais confortável. O grande problema é quando você tem hoje uma Ranger, por exemplo, que roda mais de 70% das vendas são em áreas rurais, estradas, que é aí onde a gente vê a grande evolução da chegada dessa expansão de banda 5G. Então, sim, isso é um fundamento para que todo esse ecossistema que a gente falou funcione muito bem. Então, onde quer que você esteja, você vai poder monitorar o teu carro, a montadora vai conseguir receber o teu dado e a gente vai conseguir fazer essa antecipação de tudo que o cliente precisar numa tarefa de estar em contato com ele, como eu falei lá no começo, numa pergunta sua, de estar conectado com ele sempre que ele precisar. Então, se antecipar isso que a gente está vendo, por exemplo, traz a gente trazer esse sistema dentro do Ford Pass, que, por exemplo, eu posso mandar em algum tempo aí com o 5G uma atualização do carro, do cliente via o 5G, é o Over the Air. Isso é o que a gente já está caminhando para isso, os Estados Unidos já implementou, é muito bom, porque você consegue trazer novos features, porque você atualiza o software do carro, você consegue melhorar uma calibração, você consegue melhorar a performance do veículo. Então, a chegada do 5G, ela é muito bem-vinda para tudo isso que a gente está trilhando de transformação digital. E a gente conecta, né, com transformação digital do começo da entrevista, isso com a experiência do cliente que vai ficar ainda mais aprimorada para vocês conseguirem se antecipar. E uma frase que você falou, né, o dado é tudo hoje em dia. Roberta, a gente tem procurado, inclusive, dentro dessa jornada, fazer coisas que, às vezes, o cliente nem percebe, que é aquilo, você se antecipar a necessidade dele. Então, vou dar um exemplo. A gente já tem mapeado alguns clientes, por exemplo, que compram um modelo de veículo e que nunca usaram, por exemplo, um feature, né, um componente que tem no carro. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem na range, lá o nosso monitoramento de faixa, né, o carro tem um sonar, que ele, se você sai da faixa que ele monitora por uma câmera, o carro dá uma vibradinha no volante, né, para que você, pode ser um alerta, para que você volte para a sua faixa, né. A gente percebeu que tem clientes que nunca usaram esse feature, eles compraram o carro, eles têm isso no carro deles, mas nunca usaram. Então, o que a gente faz? Eu mando um vídeo para ele de como ele usar esse feature. Então, eu me antecipo de uma forma, de uma forma natural. Eu estou antecipando uma coisa que ele pode querer ver ou pode não querer ver. Vai estar lá no celular dele, dentro do Ford Pass, como se você recebesse uma mensagem. E você, na tua conveniência, você atua. Então, essa é a visão da Ford. A visão da Ford é a gente ter o que a gente chama de always on, né, então eu vou estar sempre conectado com o cliente, sempre que ele precisar. Legal! E às vezes ele nem sabe que tem, né. Baltar, muitíssimo obrigada pela entrevista. Roberta, prazer enorme. Eu desejo um ótimo sucesso aí para vocês e todo o time da Futurecom. Muito bom estar com vocês. Contem com a Ford. Sempre que tiverem os eventos, podem convidar a gente e vai ser um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Igualmente. agradeço também a você que nos assistiu. Não deixe de participar do Futurecom Digital Week, que em 2021 ocorre de 8 a 11 de novembro, trazendo uma novidade, o Metaverso 1.0 do Futurecom. Vale a pena conferir. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri